Bom dia! Hoje é domingo e eu vou lá na casa da minha amiga tirar foto do bebê dela, meu pôr, vou ajudar a number nine de elas e essas fotos tem que ser tiradas bem no comecinho da vida da criança porque depois dos 15 dias não dá mais certo eu demorei um pouco pra tirar foto do Gabriel e da Helena porque eles ficaram 15 dias na maternidade quando eu voltei da maternidade já não dava mais pra tirar foto do newborn deles porque eles ficavam muito acordados e não tava dando certo colocar eles nas posições assim, né, de newborn Ai, mas eu vou lá, vou filmar tudo e mostrar pra vocês Já fui lá, tirei fotos do bebezinho da minha amiga, gente, muito fofo, muito, muito, muito lindo O que é isso? É igual as pautas, gente Ai, ai Ai, passei na casa da minha mãe e peguei as crianças porque eles dormiram lá na casa da minha mãe hoje e fui lá, tirei as fotos, passei lá, peguei as crianças e vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente vai pra igreja E aí, Rafa, tava legal? Olha lá na casa da avó Tava, tava normal Normal? Tudo tranquilo E tá chovendo Ai, meu pescoço Tá doendo muito Eu tô com torcicolo, já vai fazer quase uma semana que eu tô com torcicolo E parece que tá cada dia piorando mais Bem pequeno? Não, pequeno Tá, pequeno só O Gabriel quer um coração de Jesus que brilha Ele quer que eu faça um coração de Jesus que brilha Eu não sei como que eu vou fazer um coração de Jesus que brilha Eu acho que eu vou pegar É O coração que brilha Ele trouxe assim no cabelo de Jesus Aonde que ele viu um coração que brilha? Você também quer um coração que brilha? Sim Aonde que você viu? Eu fiz Eu fiz Aonde que você viu um coração que brilha? Eu fiz Aonde que você viu um coração que brilha? Eu fiz Aonde que eu fiz Sim, tem espuma Não é shampoo? É espuma pra limpar o rosto? Assim, ó Pronto Eu tenho Helena, agora vamos arrumar teu cabelo Você tá muito linda, só tem que arrumar o cabelo, né? Fala também, tá super linda, né, Rafa? Sempre Sempre, né? Gabriel não sossegou enquanto não conseguiu fechar os botões todos, né, Gabriel? Nossa, Gabriel, fechou perto Olha o jeito que ele fechou os botões Será que tá certo isso aí, Gabriel? Eu acho que sim Tu acha que sim? Eu acho Eu não quero ver Tu quer se ver? Só É sim Tá limpo no rosto? Vamos arrumar o cabelo agora? Vem, vamos arrumar o cabelo Que penteado que você quer? De princesa De princesa? Vamos ver se eu consigo fazer um penteado de princesa Cadê aquele grampinho que ele é na tábua? O cabelo Pega lá, Elen Dá aqui o tanto do grampinho De quem que você ganhou esse grampinho? Da avó? É a mãe de cortado pra Elen, Gabriel Eu sou Gabriel Vou fazer um penteado aqui você Super mega fashion Maravilhoso Você me tá dando a Luisa? Pronto Pronto Tá bem lindo Faz uma coreografia, Helena Olha Voltou do culto toda a dançarina Canta uma coisa? Canta uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Tanta uma coisa Parece minha Parece minha Da minha vida Uma coisa Uma coisa Uma coisa Que linda Cantar tão lindo Né? Deixa o que tá Nesse lugar Parece minha Parece minha Assim? Pra mim? Pra mim? Pra mim? Pra mim Eu achei que no jesuquito Queria mais Ai gente Ai gente Essa semana eu relaxei Tipo Relaxei geral na alimentação Eu sempre faço Assim da igreja Assim da igreja Ai tá com fome Precisa assim Comer alguma coisa Né? Rápido Fast food Fazia tempo que eu não comia miojo É tão gostoso Eu tô no segundo Ai meu Deus do céu Vou engordar Bom dia Segunda-feira Hoje eu tenho um exame bem tenso pra fazer Que é aquele exame De vista Pra ver se eu tenho alguma coisa É aquela velha história Quem tem cabelo liso Quer ter cabelo crespo Não Eu amo meu cabelo Jesus Não precisa ter que me aceitar Do jeito que eu sou Fazia tudo Mas fazia tanto tempo Que eu não fazia Caixinha Rafaela fez babyliss Porque ela vai numa festinha de aniversário Eu fiz babyliss só pra me ver Ela vai no aniversário da amiga Mas eu não fiz babyliss Por causa dos meus amigos Cruzes Então estamos indo Lá fazer o exame Só que leva 15 dias Pra ficar pronto o resultado Então eu não vou saber hoje O que que eu tenho Mas O Dan vai ter que ir comigo Porque eu vou dilatar a pupila Aí eu tenho que levar O Gabriel e a Helena junto Porque eu não consegui ninguém Pra ficar com eles A minha mãe Tinha médico hoje à tarde também Então ela não podia E é isso né gente Vamos lá Tô saindo agora De fazer o exame O Dan veio comigo E é muito engraçado Porque eu tô enxergando Como se eu estivesse enxergando Dentro da água Assim eu consigo Ver as coisas Mas eu não consigo ver os detalhes Assim não consigo ver Assim de longe 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 Bem longe Assim Até dá pra ver as cores Tudo agora Os detalhes Tipo eu olho pra uma pessoa Eu não consigo ver o rosto da pessoa Eu não consigo identificar Quem é a pessoa É muito estranho Muito engraçado Olha a minha pupila Dilatada Dilatada Tchau 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 Pessoal 24